Com o grandeiro abraço, indo ao campo em frente Com o velho goiadeiro, levando a bolha, eu vou dobrar os dias Pela fogo que está levando, que está levando Quem sabe cantar? Onde será a flor de nós, o sabor das maçãs e a gelatão É preciso amor pra me desistir, é preciso marido pra me desistir É preciso amor pra me desistir, é preciso amor pra me desistir Onde há, todo onde há, todo o mundo chaco e a gelatão É preciso amor pra me desistir, o outro não importa Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E da noção É preciso amor Para poder usar É preciso Para o seu abuso É preciso Para floreir Onde vai Porque já tive festa Vai resistir Porque já meu Deus Por quê não a poder virá alis Amor de 48 Amor de 48 Ah Obrigado.